Fala galera, sejam todos aí bem-vindos ao canal Palpites do Futebol Oficial. Nesse vídeo, galera, eu vou estar deixando aí algumas tips, tá bom, para esse jogo aí de logo mais. O jogo vai do lá pelas quartas de final da Copa do Mundo do Catar. Seleção dos Países Baixos, né, a seleção holandesa, enfrentando aí a seleção da Argentina. Pra esse confronto aí, galera, a bola vai estar rolando a partir das 16 horas, tá, pessoal, da sexta-feira, nove aí de dezembro. Antes da gente deixar essas tips, eu vou pedir a você pra você já deixar o seu like no vídeo. Convido também a você que ainda não é inscrito aqui no canal Palpites do Futebol Oficial. Pra você estar se inscrevendo, deixando o seu like, ativando também todas as notificações. Abaixa aqui na descrição e eu também vou estar deixando o link aí com todos os palpites dos melhores jogos aí da Grada do Dia. Se você ainda não assistiu o vídeo, é só clicar nesse link, tá bom? Galera, voltando aqui pra esse confronto. É um jogo, galera, que eu vou principalmente focar nos mercados aí de apostas individuais, tá bom? A gente tá aqui já alogado, né, galera, na minha conta aqui da 365, tá bom? A gente já tem aqui todos os mercados aí pra esse confronto. E aqui, galera, nesse mercado de jogador, os últimos jogos, tanto o Lionel Messi como aqui o Memphis DP e esse gapo aqui da seleção dos Países Baixos, são os caras que vêm se destacando bastante, beleza? Então, é o seguinte, como esses caras aí têm sido destaque dessas seleções, a primeira tips aí pra vocês vai ser para o Lionel Messi, tá fazendo um gol a qualquer momento. A segunda tips também, galera, vai ser para o Memphis DP, tá fazendo um gol a qualquer momento aí para a seleção holandesa. E a terceira tips vai ser um pouquinho mais arriscada. É jogo também, galera, que eu vou tá fazendo aí também essa aposta individual e colocar aí para o gapo também tá fazendo um gol a qualquer momento, tá bom? Um detalhe também importante, se você não quiser colocar, galera, esse mercado aqui para esses jogadores fazerem gol a qualquer momento na partida, você pode colocar aí para o Lionel Messi tá fazendo pelo menos uma assistência no jogo a qualquer momento. E também aqui, galera, o gapo aí pra fazer pelo menos uma assistência também no jogo, tá bom? Você pode fazer também essas apostas individuais aqui para esses jogadores. Outra tips também, galera, arriscada aí que eu vou tá deixando pra vocês, galera, como eu acredito que possa ser um jogo aqui que ambas as equipes vão tá marcando, eu acredito até que pode ser um jogo de empate, beleza? A gente pode colocar aqui, ó, no mercado aqui de criar apostas, tá bom? E aqui eu vou tá colocando a aposta individual para o Messi tá fazendo um gol a qualquer momento, para o Memphis DP também tá fazendo um gol a qualquer momento. E, galera, a última tips aí, né, pra completar esse bilhete pra gente vai ser para o capo também tá fazendo um gol a qualquer momento, valendo aí uma ODD 46, tá bom? Deixa aí nos comentários abaixo quanto você acha aí que vai ser o placar desse jogo. Abraço a todos, ótimos greens!